Fala galera, tudo bem com vocês? Novidades incríveis não sai desse vídeo de jeito nenhum. Bom, eu descobri recentemente, depois de muito pensar sobre a vida, e agosto é o mês das grandes decisões da minha vida, né? Foi nele que eu nasci. Mesmo que eu não tenha planejado esse. Foi o mês que eu casei, uma escolha incrível também. E foi o mês que eu fiz o meu primeiro show lançando meu projeto com a música. E em 2022, e em agosto de 2022, eu completo 32 anos de vida, 6 anos de casado e 10 anos de carreira, de missão, de música. E não é à toa que a turnê 2022 foi intitulada como nômade. Sou meio nômade mesmo. Eu já estive em vários lugares e de todos esses lugares por onde eu passei, o que eu fiz com muito carinho foi tentar fazer destes lugares a minha casa, e eu acho que eu consegui. E como é um ano de aniversário, é um ano comemorativo, ele não podia passar em branco. Ele tinha que rolar de uma maneira muito especial. As festividades deste ano estão só começando. E eu quero contar pra vocês. A gente vai lançar um álbum completo com 10 canções, 9 inéditas que ninguém jamais ouviu e uma regravação. Será o projeto mais profundo em termos de música, projeto mais íntimo. São músicas que eu fiz diretamente pra Deus. Então é o projeto mais cristão de todos os tempos que eu já fiz. Ele está incrível. Não é só isso. No dia 24 de agosto a gente embarca pra Alemanha, onde daremos início à turnê Nômade Europa 2022. faremos um show em Berlim e na sequência passaremos pela Suíça, Áustria, República Tcheca e Polônia. A gente vai gravar muitos conteúdos, inclusive clipes pra estas canções deste álbum, vlogs, um documentário, realidade inteiro. Como vai ser esta turnê? Vai ser dentro de um motorhome. Pra quem não sabe o que é um motorhome, pra falar mais inglesado, é nada mais nada menos que uma casa com rodas. A gente vai dormir lá dentro, se alimentar lá dentro, dirigir a casa com rodas. E quem vai dirigir essa casa com rodas? Eu. 13 dias pela Europa gravando dentro de um motorhome, lançando meu novo projeto, meu novo álbum intitulado Meu Acampamento. Viveremos uma experiência juntinho com vocês. E vocês estarão com a gente, se quiserem. Basta ficarem ligadinhos aqui nessa rede pra que você não perca nada. Vai ser impressionante. Turnê Nômade Europa 2022 vai começar. Já, já. Perde não, menino.